Salve gurizada, esse mês que passou a gente fez um projetinho buscando chegar a uma estimativa de tempo que um EK demoraria para chegar a mil reais dentro do tibia apenas com farm de hunt, para isso eu utilizei o meu EK que no primeiro dia quando iniciou o projeto ele tava level 773, já no último dia quando batemos a meta dos mil reais ele estava no level 796, upando um total de 23 levels durante esse rolê todo, mas é bom lembrar que teve também uma double XP de três dias durante esse processo, o que agilizou um pouco o up level do personagem. Também teve um dia que a criatura vexclaw estava bustado e é uma criatura que tem na hunt que eu faço então com certeza aumentou o profit um pouco naquele dia específico, porém de resto todos os outros dias foram apenas farm normal de hunt de dias normais, sem prey e sem nada do tipo. O critério e os números utilizados foram os seguintes, o valor da coin in-game 33k que é o preço aqui do meu servidor e o valor da coin na RL R$ 44,50 que é o preço que eu vendo as minhas coins e todos esses valores já estão inclusos o prejuízo entre aspas que os imbuimentos e os acessórios extras como o prêmios matic ring, color of red plasma e tudo mais que tem no gasto de um refri do personagem já tá tudo incluso e descontado já no valor final. Rapaziada esse vídeo ele tem um oferecimento do Moedas que é o melhor revendedor de tibia coins do mundo, comprando com o meu link que tá na descrição você vai tá fortalecendo o canal, o melhor preço e a melhor entrega é no Moedas. Também é parceiro do canal tibia blackjack que conta com várias modalidades de jogos para você se divertir e quem sabe até tirar umas tibia coins lá, cola no blackjack que é nóis, o link também tá na descrição. Seguindo o rolê aqui é importante lembrar que durante 12 dias desse projeto, o projeto teve um total de 24 dias tá, durante 12 dias eu utilizei o meu set anterior que contava com Falcon Plate, Fabulos Legs, Cobra Hood, Dipticalce e Armabis de gelo, ou seja um set barato entre aspas tá, com exceção da Graves. Para quem tá curioso sobre o quanto que mudou de um set para o outro, eu tava fazendo na média com o set mais comum R$6,80 por hora e quando eu troquei para o set bis, houve um aumento na média para R$7,88 por hora, uma diferença aí de cerca de R$1,08 por hora. Esse projeto todo se passou em basicamente apenas duas hunts, que são elas caminho Ferumbras, onde eu fiquei cerca de 80% do tempo e DTCIL da Ferumbras, que foi os outros 20% mais ou menos, tá? E os números finais então foram 24 dias de jogo, sendo 141 horas gastas em farm para chegar aos R$1.000,00. Ou seja, é tempo pra caramba para chegar a R$1.000,00 dentro desse jogo, velho. É bom dizer também que isso tudo foi feito em um servidor Open PvP, onde a coin ela é mais barata do que servidores não PvP, por exemplo, e que se fosse em um servidor não PvP, com certeza demoraria ainda mais, até porque no momento existe uma grande incerteza sobre como o valor das tibias coins vão ficar na sequência, porque a gente vai ter uma double loot e também tem o fato de que o preço da coin já tá beirando 40k em alguns servidores de não PvP, com com certeza, né? Os Opens, até onde eu tenho acompanhado, tá ficando na média de 32k a 34k. Hoje, na data de hoje, 23 de março. Pra finalizar, esse projeto e esse vídeo eles foram feitos apenas pra ilustrar a realidade de farm dentro do jogo e mostrar toda a dificuldade que há no cenário de farm do tibia hoje. E também pra embasar jogadores que pensam que é simples você fazer renda dentro do joguinho e quebrar alguns mitos que a gente vê por aí sobre pessoas dando valores mensais absurdos e fora da realidade. Famoso clickbait que a gente vê bastante aqui pelo YouTube, olha, tem bastante aqui no YouTube mesmo, todos os dias quase eu vejo. Aqui neste canal vocês sempre vão contar com a minha responsabilidade pra falar de valores dentro do game, sem iludir ou ludibriar os inscritos apenas em busca de cliques. Desabafo feito? Tamo junto rapaziada, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Convido todos a colar nas lives, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.